Olha, é o seguinte, a gente já falou pra você aqui, tem um lugar aqui em Curitiba, né, que o pessoal anda assustado. Porque tem um cachorro grande, é da raça Pitbull, mas é um cachorro... E aí é o seguinte, ele anda assustando ali na região. O pessoal já reclamou com a dona do cachorro, que diz o seguinte, Ah, ele foge, ele pula seco, ele foge. Mas a responsabilidade é do dono. Detalhe aqui aí, tá vendo? O cachorrinho tá ali, ele leva na boca o cachorro. Ele leva um cachorrinho menor na boca. O pessoal tá apavorado, com medo. Ó, ó, ó o tadinho do cachorrinho. Não morreu, escapou do Pitbull, mas olha o jeitinho dele. Olha como é que ficou. Imagina o sofrimento do bichinho. Coloca no ar. As imagens de uma câmera de monitoramento mostram um Pitbull atravessando a rua. Em seguida, o que impressiona, ele ataca um cachorro pequeno e sai correndo com um pincher na boca. Uma pessoa viu e correu atrás para tentar separar os dois. Essas imagens foram gravadas na Fazenda Rio Grande, que é onde nós estamos. E o cachorro que aparece no vídeo, sendo atacado pelo Pitbull, é o da Gabriele. Aqui eles estão apavorados, porque não é a primeira vez que o animal escapa e ataca os outros cachorros aqui da região. A maior parte das famílias tem criança em casa, então vem mais essa preocupação. Gabriele, como é que você percebeu que o teu pincher, o teu animalzinho, tinha sido atacado? Então, enquanto eu limpava aqui, ele fica lá atrás. Só que enquanto eu limpava lá, ele fica um pouquinho aqui. E como tem um buraquinho ali, ele estava para fora, mas na gravação você vê, né? Porque ele só estava no portão, não estava... E o Pitbull veio e os vizinhos, todo mundo se apavorou, sabe? E veio falar, ó, Pitbull carregou o seu pincher. Semana passada matou um cachorro, então já vem acontecendo, sabe? E ele já vem escapando, porque o muro é baixo e ele fica lá atrás preso. O cachorro fica meio isolado, é um Pitbull grande, né? Qualquer pessoa está tendo risco de uma criança, é pior ainda, né? Se ela tivesse na frente ali, ele ia pegar ela. A cachorrinha ferida é a Maggie. Está com a família há seis anos. Ela está internada numa clínica veterinária em Curitiba, em estado grave. A Amanda ajudou socorrer o animal. Aqui embaixo do bracinho dela estava com vários furos, a perninha quebrada. Em cima também, quando a gente viu na clínica, ela estava com acho que uns três furos, assim, no pescoço. Viemos até o lugar onde mora o dono do Pitbull e achamos o cachorro solto no terreno com outros animais. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista disseram que ele mora nos fundos dessa casa. Procuramos por ele. Não havia ninguém no local. Este rapaz que pediu para não mostrar o rosto cuida deste cachorro de rua, que também ficou todo machucado após ser pego pelo Pitbull há cerca de três semanas. Saiu muito sangue, ele até, assim, eu abri o portão para ele entrar, porque o cachorro estava quase matando, assim, ele. Teu pai foi procurar o dono do Pitbull e o que foi que ele disse? Ah, ele falou que o cachorro fica pulando muro, assim, dele não tem o que fazer. Gabriele procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência e pede que o dono do cachorro cuide melhor do animal. Foi no mesmo dia de noite. Cheguei lá na delegacia, não pude entrar, porque eles não autorizaram, e falou que não podia fazer nada. A polícia não podia fazer nada. E você já tentou procurar o dono desse animal? Já, já no mesmo dia de noite, né? E ele não atendeu, de medo, porque já chamaram a polícia para ele. No mesmo dia, os vizinhos chamaram a polícia. Ó, o senhor aí que é o dono do cachorro, vou dizer uma coisa para o senhor, o senhor é o responsável, sim, por esse animal. O senhor é o responsável, sim, por ele continuar pulando o muro, pulando a seca. Ah, não tem o que fazer, o cachorro pula o muro. Ah, o senhor é o dono, é o tutor, tem a guarda do animal, tem que cuidar do animal. Já imaginou, daqui a pouquinho o bicho resolve atacar uma criança? E aí, como é que faz? Ataca uma pessoa, um idoso, uma idosa? E aí, a responsabilidade é sua. Então é importante que o senhor atenda aí a sua vizinhança, e que o senhor recolha o seu cachorro. Coloque ele no lugar onde ele não saia mais, não fuja mais. Porque senão vai continuar levando medo e risco aos seus vizinhos.